No Nordeste Mineiro, uma mulher de 39 anos morreu nessa segunda-feira na BR-367, a 8 km da cidade de Araçuaí. Começa o estrago das estradas agora, né? A frente do carro se partiu e o motor ficou na pista. Olha a gravidade dessa pancada. Como é que pode, gente? Acostuma ser colisão frontal, a perícia que vai determinar isso. O Fontana, inclusive, traz a informação pra gente. Você tem detalhes desse acidente próximo a Araçuaí, né, Fontana? Muito bem, Nicomédi. Será enterrada hoje em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, a profissional de odontologia, bem conhecida como dentista, a Simone Oliveira Souza Santos, de 39 anos. Ontem, ela fazia um deslocamento entre a cidade de Itaubim, Araçuaí, e a 8 km de Araçuaí. De chegar ao local, ela simplesmente perdeu o controle do veículo após uma curva para a direita e o veículo capotou. Ela saiu da pista, o veículo capotou. Em função da violência desse acidente, o motor se desprendeu. E isso acontece por conta da construção hoje dos veículos no Brasil. É feita justamente pra isso. Em caso de um acidente muito forte, com a violência muito grande, o motor desloca justamente para permitir que o motorista, os passageiros, possam ser protegidos. Mas, infelizmente, nesse caso, a dentista morreu presa entre as ferragens. O filho dela, de 4 anos, que estava no banco de trás, no dispositivo específico para crianças, que protegeu. Mas, mesmo assim, a criança ainda teve ferimentos na face, um traumatismo crâniano leve. Ele está internado no hospital em Araçuaí, em estado estável, mas sob cuidados severos da equipe médica. E olha pra você ver, Nicomédias, o motor, como é que foi projetado longe do veículo. E, infelizmente, não foi possível salvar a vida da dentista. As causas do acidente, Nicomédias, ela não bateu contra nada. Não havia nenhum objeto. Em princípio, a polícia rodoviária não conseguiu identificar as possíveis causas desse acidente. Se for um buraco, se alguma coisa atravessou a pista. Então, tudo isso vai ser objeto de estudo. E essa, Nicomédias, é uma história, é uma estatística. Esse acidente entra para uma estatística ruim das últimas semanas nas rodovias do Nordeste Mineiro, com nove vítimas fatais. O mês de julho foi pesado. Só para você ter uma ideia, Nicomédias, a Polícia Militar Rodoviária no Nordeste Mineiro, ela está se aproximando do limite de, agora, no mês de julho, se aproximou muito do limite de todos os acidentes fatais do ano passado. Então, você vê, gente, ainda faltam cinco meses para acabar o ano. E aí, evidentemente, Nicomédias, a parte da questão desse acidente, nós temos que falar aqui da campanha educativa. A polícia vai começar a fazer fiscalização, mas, evidentemente, tem um momento em que se depende exclusivamente do motorista, do cidadão que está ao volante. Nos desculpe a questão da família, esse momento que está passando a família dessa profissional da odontologia, mas os motoristas têm que colaborar, lembrar da questão de algumas rodovias que estão em obras, que estão passando por recuperação, outras que não estão em bom estado ainda de conservação ou de recuperação, mas os motoristas têm que colaborar, Nicomédias, para que essa estatística, principalmente de vítimas fatais, seja estancada e que a gente tenha paz nas estradas da região, Nicomédias. É, Fão Antônio, e para a família inlutada, para os amigos, colegas, soa até como muita frieza da parte da gente, enquanto comunicadores, quando a gente começa a fazer essas pontuações, ponderações, a respeito do cuidado que se deve ter na condução de veículos nas estradas da nossa região. Mas o objetivo não é mostrar a frieza de nossa parte, muito pelo contrário, a gente se condói cotidianamente aqui com o instante de morte, com essa matança desenfreada nas estradas da nossa região. Mas é só com o objetivo de tentar mostrar para aqueles, nós outros que aqui ficamos com vida, que a gente tenha um pouquinho mais de prudência e cuidado. A questão pericial não cabe a nós dizer quem está certo ou errado em acidente, mas fica aqui esse registro.